Olá a todos! Espero que esse vídeo alcance você e sua família em paz e saúde. Este é o vídeo 2 de indutores da nossa série componentes. Se você ainda não é inscrito no canal, peço já que você se inscreva no canal, deixe seu like. E como sempre fazemos aqui, vamos direto ao assunto. Pau na máquina! Bons estudos! Indutores, parte 2. Em um filtro, os indutores são combinados com capacitores e às vezes resistores para criar circuitos que permitem a passagem de certas frequências, enquanto bloqueiam ou atenuam outras. Existem diferentes tipos de filtros, cada um com uma configuração específica de indutores, capacitores e resistores para alcançar o comportamento desejado. Bem, vou explicar brevemente os dois tipos principais de filtros que usam indutores. O filtro passa baixa e o filtro passa alta. Uma pequena pausa aqui para dizer que já falei brevemente sobre esses filtros, mas vamos verificar outros aspectos para que a gente possa perceber melhor como funcionam os indutores. Filtro passa baixa. Um filtro passa baixa permite a passagem de frequências mais baixas e atenua as frequências mais altas. O indutor, em um filtro passa baixa, é colocado em série com o sinal que se deseja filtrar. Em baixas frequências, o indutor apresenta uma baixa reatância, permitindo que a maior parte do sinal passe pelo circuito. À medida que a frequência aumenta, o indutor começa a apresentar uma maior reatância, causando a atenuação das frequências mais altas. Bom, agora aqui vamos só dar uma olhada nesse esquema. Já vamos passar o simulador onde eu vou explicar melhor a vocês, mas eu queria dizer uma coisa a vocês. Todo circuito tem uma característica resistiva. Por quê? Esse indutor, a todo momento, vai apresentar uma característica resistiva. Assim como esse resistor. Se fosse um capacitor, a todo momento ele tem também uma característica resistiva. Um transistor, também a mesma coisa. Um diodo, também a mesma coisa. Todo componente elétrico ou eletrônico apresenta, naquele momento, naquele determinado tempo do espaço, uma característica resistiva. E a corrente elétrica encara a todos como resistores. Para a corrente elétrica, não existe diferença, em termos de fluir, de leis, de um capacitor para um resistor, para um transistor. O que interessa para a corrente elétrica é a facilidade com a qual ela se se move naquele meio. Compreendem isso? Então, a resistência elétrica está passando aqui por esse indutor. Ela não está sabendo que isso aqui é um indutor. Ela está sabendo que naquele momento, naquelas circunstâncias, sobre aquele determinado tempo e prisma aqui nesse momento, isso aqui é um resistor que tem certa característica, ou seja, que apresenta resistência X ou Y, da mesma forma que ela vê um resistor, da mesma forma que ela vê uma lâmpada, da mesma forma que ela vê um motor, ou seja, naquele determinado ponto do tempo, todo componente se comporta como um resistor. Percebem isso? Pode ser difícil, mas agora vocês vão entender. Todo circuito tem uma resistência, ou seja, aqui nós temos um resistor de 35 ohmos e aqui temos um indutor de 65,5 milirentros. Então, sobre determinada frequência, esse indutor vai ter uma determinada resistência. Sobre outra frequência, outra resistência. então, a circunstância mudou aqui, mudando a minha resistência do meu indutor. Então, esta é a característica do indutor. É como se ele fosse um resistor mágico. Vamos falando aqui uma linguagem bem simples. Um resistor mágico que consegue ler a minha frequência e aí, conforme a frequência, ele muda a sua resistência. Ou seja, simplificando, esse meu resistor mágico chamado indutor, quando eu tenho frequências mais baixas, ele tem resistências baixas. E quando eu tenho frequências mais altas, ele tem resistências altas. Então, quando eu analiso esse circuito, que é um passa-baixa, se eu olhar para o meu resistor como um resistor, o meu indutor como um resistor, vai ficar muito mais fácil de eu interpretar o funcionamento desse circuito. E aí vem o pulo do gato. Ou seja, o pulo do gato é aquele momento especial, né? Porque o gato pula de maneira bonita, né? Ele é ágil para isso. Todo o componente, de acordo com suas características, de acordo com as características do circuito, se porta como um resistor em qualquer hora e qualquer momento. Se ele vai ser um resistor com uma resistência mais alta ou mais baixa, são as características do circuito que vão dizer. Por exemplo, no caso do meu indutor, a frequência vai determinar qual é o valor da resistência que ele vai apresentar. no transistor, quem vai me dizer, de repente, é a corrente de base, que vai me dizer qual vai ser a resistência entre coletor e emissor. Certo? No capacitor, é, se ele já está carregado ou não está carregado, que vai me dizer qual é a resistência dele naquele momento. Sabemos já, já vimos capacitores, que um capacitor descarregado funciona como um curto. Já um capacitor que está carregado, ele é um circuito aberto. Ele está carregado, não passa mais corrente por ele. Ele já se carregou totalmente. Então, ele é uma resistência altíssima. Um isolante. Certo? Então, vamos ver no simulador isso funcionando e como é que isso se encaixa é para a gente poder começar a elucidar a interpretação de circuitos eletrônicos. Bem, então vamos lá a nosso simulador para que a gente possa ver o que se passa com esse circuito. Como voltando a dizer, vamos imaginar aqui que cada componente aqui é um resistor. resistor. Temos aqui um gerador de frequência que vai de 20 Hz a 1 kHz. E aqui o gráfico dele. Temos aqui o gráfico do nosso indutor. Temos aqui o gráfico do nosso nó de saída, que é o nó do nosso circuito. E temos aqui o gráfico do nosso resistor. Então, sabemos aqui o comportamento da tensão em cada momento que esse circuito passa. Então, vamos lá. Nossa frequência aqui está baixando. E agora, quando chegar aqui próximo de 20 Hz, vamos parar o circuito. Está aqui, 21.7 Hz. Então, vamos lá. Em 21.7, a nossa frequência é baixa. Aqui, a minha... Isso aqui é um gerador de frequência. Então, a minha tensão sempre vai estar indo lá nos 5 volts, que foi o que a gente ajustou para ele. Estava subindo aqui a minha tensão. Temos aqui um momento do nosso indutor. Você vê que a minha tensão está variando também. Temos aqui o nosso nó de saída. E temos aqui o nosso resistor. três coisas que podemos já apontar aqui. O que está acontecendo no meu resistor é exatamente o que está acontecendo no meu nó de saída. Certo? Porque a corrente... Vocês veem que até que o simulador só me posta aqui a corrente passando aqui por esses dois. Por que isso, gente? Porque aqui é um nó de saída e aqui eu não estou aterrado, não estou nada. É só para poder representar, para poder medir a saída aqui. Está ok? Nesse nó, que é o resultado final do nosso filtro passa-baixa, eu vou ter uma frequência que vai responder da seguinte maneira. Quando a minha frequência está perto de 20 Hz, ou seja, uma frequência baixa, a minha tensão aqui está chegando a 4,63 volts com uma entrada de 5 volts. Ou seja, esses 4,163 volts são quase os 5 volts que me entregue aqui. O que quer dizer é que se você fizer uma conta de lei de Ohm aqui, vai me dar uma resistência quase zero do meu indutor. Muito próxima de zero. Porque se você botar aqui 35 volts por 35 volts e você vai ter, vai alcançar aqui uma tensão de 4,163. próximo disso aqui. Nesta frequência, esse indutor está funcionando como se fosse uma resistência de muito baixo valor. Certo? E como ela é uma resistência de muito baixo valor, toda a frequência passa por ela, ou seja, toda a corrente passa por ela. Tá? Então, a frequência inteira está passando, né? Porque a corrente toda está passando. Parte é polarizada aqui, porque tem que se ter polarização no circuito, né? Senão o circuito não funciona. Polarizada pelo nosso resistor. E aqui nesse nó, eu tenho um resultado de 4,63 volts, saindo do meu filtro passa-baixa. Agora, nós vamos fazer reiniciar esse circuito e vamos ver a diferença desse gráfico, ok? Para o gráfico da frequência mais alta. Certo? Então, vamos continuar aqui. Continuando. Vamos agora esperar que o nosso frequencímetro chegue lá próximo a 1 kHz para a gente parar aqui. E conforme vai subindo, vejam aqui que a minha frequência vai subindo e a minha tensão vai caindo. Certo? Até que chega lá próximo de 1 kHz. Paramos aqui em 995 Hz. Já dá para a gente perceber que a frequência aqui já está alta. Também alta aqui no indutor, obviamente. E agora, a minha tensão, que era de 4,1 ou 4,2, está em 2,621. Um pouco mais do que 2,5 volts. Neste ponto. Então, o que que isso quer dizer? Que essa minha resistência aqui está perto de quê? De 35 ohmos. Ora, essa minha resistência aqui era quase zero. Né? Quase zero. Agora, está quase igual a esta aqui. Por que que eu posso dizer que é 35 ohmos? Porque isso aqui virou um divisor de tensão. E como isso aqui tem exatamente quase a metade da minha tensão da minha fonte. Se aqui eu tenho uma resistência de 35, aqui eu tenho uma resistência de 35. Vai ter um pouquinho menos. Né? Porque aqui vai ter a frequência... Aqui está com a tensão mais alta. Então, essa resistência aqui está um pouquinho mais baixa que 35. Mas eu posso dizer que chegou aqui a quase um equilíbrio entre 35 ohmos e 35 ohmos. Voltei aqui metade da fonte. Metade vem para cá, para a massa, e outra metade está aqui. 2,6 volts. Está vendo como eu posso interpretar esse circuito como resistivo sempre? E isso vai para qualquer circuito eletrônico que vocês estejam analisando. Se você isolar os componentes, isolar o circuito, você pode analisar cada um deles como resistores. E usar a lei de ohmos para quase tudo. Certo? Então, você compreendendo isso, meu amigo, você vai dominar com certeza os circuitos eletrônicos. Vai dominar o funcionamento deles. Porque se você conhece o comportamento dos componentes e conhece bem o comportamento da corrente e da lei de ohmos, você já tem 90% do caminho feito. Certo? Então, vamos lá repetir. Frequência alta, aumenta minha resistência. Frequência baixa, diminui minha resistência. Estou falando aqui para analisar como resistivo. Então, é isso que eu queria que vocês compreendessem. É um indutor? É. Mas, conforme a frequência, ele vai se comportar como um resistor. Poderia ser um capacitor? Sim. Também temos o circuito passa baixa e passa alta, como já vimos aqui, com capacitores. E o capacitor, conforme a frequência, também vai se comportar como um resistor. Mais um resistor maior ou um resistor menor. Ou como um curto, ou como um resistor quase que... ou como um infinito, quase aberto. Certo? Deu para perceber aqui que esse meu querido indutor está se comportando como um resistor a todo momento em frequências baixas, como um curto. Em frequências mais altas, ele está se igualando a esse resistor aqui. Sim? Então, vamos passar agora ao filtro passa alta. Um filtro passa alta, por outro lado, permite a passagem de frequências mais altas e atenua as frequências mais baixas. O indutor também é usado em conjunto com o capacitor, se for o caso, né? Nesse tipo de filtro. Vamos encontrar, como eu já falei anteriormente, filtros passa alta e passa baixa com indutores e com capacitores, e também com os dois conjugados. Vemos então aqui agora o esquema, né? Onde o indutor também é usado no conjunto com o capacitor nesse tipo de filtro, como eu já disse antes, né? Aqui temos o indutor, mas também poderia ser um capacitor. Mas como estamos falando de indutores, vamos usar aqui o indutor. E como é que funciona isto? No passa alta, o indutor é colocado em paralelo, não em série. Lembre que no passa baixa, o indutor está aqui no lugar desse resistor, e aqui onde está o indutor é um resistor. No passa alta, não. O resistor assume o lugar do indutor em série e passa a ficar o indutor em paralelo. Por que isso? Vamos analisar rapidamente esse circuito. Aqui temos a nossa frequência entrando. Lembra que, para frequências baixas, o meu indutor vai ser enxergado como uma resistência muito baixa, quase um curto, certo? Então, o que vai acontecer aqui? As frequências baixas vão passar por esse resistor. Esse resistor está aqui limitando a corrente, né? E aí, o que o meu indutor vai fazer? Se a frequência é baixa, ele vai drenar para a massa. E o que eu vou ter aqui na saída? Nenhum tipo de frequência baixa. Ela vai ser muito atenuada, porque ela está sendo drenada para a massa. Conforme a minha frequência vai subindo, aqui eu vou ter uma frequência mais alta, o meu indutor começa a aumentar a sua resistência, a sua reatância, a sua indutância. Então, o que acontece com ele? Ele vai drenando cada vez menos corrente aqui para a massa, porque ele está tendo a sua reatância aumentada, né? A sua... Esse componente aqui, como a gente viu no anterior, que a gente enxerga ele como um resistor, a sua resistência está aumentando. Então, a corrente aqui, que sobra, começa a ser maior, porque ela já não é tão drenada para a massa. Então, o que acontece? As frequências mais altas passam a passar por aqui. Passam a passar é ótimo, né? Mas é isso aí mesmo que acontece. As baixas eram drenadas e agora as frequências mais altas já conseguem passar para a minha saída. Porque já não tem uma resistência tão baixa aqui, uma resistência bem mais alta e sobra-me aqui uma tensão, uma corrente para a saída. E vamos ver como é que o texto nos escreve isso. Em frequências baixas, o indutor apresenta baixa reatância ou baixa resistência ou baixa indutância, né? Fazendo com que a maior parte do sinal seja drenado para a massa, né? Aqui, drenado para a massa. Quando a frequência aumenta, a reatância aumenta, permitindo que os sinais de frequências mais altas passem pelo circuito com menos atenuação. Ou seja, as frequências mais altas, o indutor enxerga isso aqui, as frequências mais altas, ele aumenta a sua reatância, a sua indutância. E aí, a sua resistência aumenta, ele drena muito menos corrente para cá, deixando passar para a saída as frequências mais altas. Em ambos os filtros, as escolhas dos indutores, do indutor, determina a frequência de corte. Ou seja, o ponto em que a atenuação começa. Ora, vamos perceber uma coisa. Aqui, o nosso indutor, isso aqui é um filtro passa baixa, isso aqui é um filtro passa alta, e o outro que nós vimos era um passa baixa, simplificados. Existem filtros com mais filtros, com mais indutores, mais complexos, com um circuito mais complexo, como vocês podem imaginar. O que quer dizer esse texto? É que o indutor é fundamental para a minha frequência de corte. Ou seja, conforme o valor aqui do meu indutor, ele vai passar a influenciar no corte em frequências diferentes. Então, para eu saber qual é a frequência que eu vou ter saindo aqui, ou seja, quais são as frequências que vão ser cortadas, tanto no meu passa baixa, quanto no meu passa alta, é fundamental o valor do meu indutor. Este é o principal fator de cálculo para este circuito, certo? Existem filtros mais complexos, é o que eu acabei de falar agora há pouco, né? Como o filtro passa faixa e rejeita faixa. Podem ser criados combinando-se vários indutores e capacitores em configurações específicas para obter uma resposta mais personalizada às necessidades do circuito ou sistema. Como eu disse antes, aqui é um circuito simplificado, mas você abrindo mão ali de mais componentes, você consegue fazer um circuito com frequências mais específicas e com outros efeitos também. Então, vamos dar uma olhada aqui no simulador e ver o que acontece exatamente com a corrente no simulador, certo? Sim! Então, vamos lá! Então, temos aqui o nosso passa alto, né? E vemos exatamente isso. Aqui nós temos o nosso osciloscópio para o nosso gerador de funções, o nosso gerador de frequências, tá? E aqui temos o osciloscópio para a nossa saída. Pois bem, vemos lá a frequência chegando agora no ponto mais alto, tá? Chegando a frequência mais alta. E você vê que a intensidade aqui do sinal vai aumentando até chegar lá perto dos 3.8, 3.7 volts. E agora, conforme a frequência vai baixando, olha o sinal caindo aqui, a frequência cai, mas também a intensidade do sinal cai para questões aqui de milivolts, 100 milivolts, 80 milivolts, né? E agora a frequência vai começando a aumentar. Já começamos a chegar a 500 milivolts, 1 volt, 2 volts, né? 3, 3.6, ah pronto, já 3.8 volts, quase 4 volts, né? Já estamos lá com a frequência mais alta passando. Então, é exatamente assim que funciona. A frequência baixa passa pelo resistor, tem aqui uma drenagem de corrente, um controle de corrente pelo valor do resistor. Claro, porque senão vou jogar um curto em cima do meu indutor, né? Então, aí, esse indutor chega aqui, joga para a massa. Essa frequência baixa e me deixa quase nada aqui na saída. Frequência subindo. O meu indutor começa a aumentar a sua resistência, vamos dizer assim, né? Em relação à massa. E aí, a corrente que passa por ele já é bem menor, né? E agora temos aqui frequências altas passando, certo? Vamos dar uma olhada também em algo assim mais complexo? Vamos lá, então. Então, como eu falei para vocês, vocês podem aumentar o número de componentes e ter uma experiência diferente com ele. Por exemplo, isso aqui é um passa-faixa, tá? Onde eu tenho um capacitor e um indutor em paralelo, mas na função de filtrar o que está passando aqui pelo meu resistor. E olha aqui o que tem aqui na saída, né? Eu tenho uma faixa de frequência sendo liberada ou atenuada, mas olha a minha faixa de frequência agora como é que está. Numa faixa muito menor. Lembra lá que o meu gerador estava indo até 1K. Esse aqui está indo até 200 só. Vemos aqui então um passa-faixa, um circuito passa-faixa. Ele agora está com uma frequência bem baixa e você vê que o sinal está passando livremente. 25 Hz. Mas olha, ele começa a subir. Ele ainda está descendo, tá? Olha. Está vendo? Ele desceu aqui, ó. Já está diminuindo, ó. Então ele está dentro de uma faixa. Ou seja, não são só frequências baixas que vão passar. Ou frequências muito baixas ou frequências mais altas. Ou seja, por isso ele é um passa-faixa. Porque não são só as altas que são bloqueadas e não são só as baixas que são bloqueadas. Tá? Nós estamos aqui com 17 Hz. Você vê que está tendo noção. Agora vai começar a subir a minha frequência e vocês veem que a atenuação vai baixar. Está vendo, ó. E aí começa já a ter mais intensidade do meu sinal. 30, 31, 33, 34. Olha o meu sinal subindo aqui, ó. Está subindo. Está vendo? Está ficando quase igual o sinal aqui. Tá? Ele diminuiu aqui porque isso aqui o osciloscópio dele está no autoajuste, né? Mas olha só. Ele já subiu. Mas agora o que passou? Passou dos 50 Hz e já está baixando de novo. Ou seja, veja que é uma faixa. Não é só as altas ou só as baixas. É uma faixa de tanto a tantos Hz. Calculados aqui por esse capacitor e esse indutor. Me parece aqui que está de 20 a 50 Hz. Eles atenuam. Tudo que não fica dentro da faixa de 50 a 20 Hz. Ou de 20 a 50, como você quiser. É atenuado. O que está fora já passa. Esse é o passa-faixa. Está vendo? Mas para isso eu já tenho que ter aqui o conjunto de um capacitor e um indutor fazendo esse serviço. Está vendo aqui? Está descendo aqui para baixo de 50 Hz. Já viu? A metonação aqui já caiu. A atenuação deixando passar mais sinal. Para baixo de 20 Hz ele vai atenuar também. Quer ver? Vamos ver mais uma vez. 20, 23, 22. 22 Hz já começa a atenuar de novo. Já está atenuando de novo. Então é mais ou menos entre 20 e 50 Hz que esse meu passa-faixa está deixando passar. Ou seja, ele está deixando passar somente as frequências livremente a partir de 20 até 50 Hz. Esse é um passa-faixa. Para vocês verem que dá para fazer filtros mais complexos, mais adequados a um circuito qualquer. Bem, os transformadores. São editores que permitem a transferência eficiente de energia elétrica entre dois ou mais circuitos sem contato elétrico direto. Eles são baseados no princípio da indução eletromagnética e são amplamente utilizados em sistemas de distribuição de energia, eletrônicos e outras aplicações. Aqui temos um transformadores. Aqui temos um transformador de uma subestação. E, na realidade, o que ele faz é pegar ali a tensão que está sendo gerada, que geralmente é uma tensão de nível mais baixo. E vai elevar essa tensão a alguns milhares de volts, algumas centenas de milhares de volts, para que as torres, que ficam muito distantes dos pontos de consumo, possam, através dos seus fios, dos seus cabos elétricos, transmitirem tensão com menos perda. Tensão muito alta vai se conseguir transmitir a longas distâncias. Chegando lá no ponto de consumo, vão ter os mesmos transformadores agora, só que para baixar a tensão para os níveis de distribuição local. Ok? Aqui temos um transformador já da distribuição local, um transformador de 13200 volts, com as saídas aqui. Isso aqui é um monofásico, um transformador monofásico, deve ser de 220 ou 240 volts, ou 120 volts, não sei dizer. É um de 15 kVA. E aí temos aqui as duas saídas monofásicas e o neutro, para podermos ter ali ligado a nossa fiação na nossa área local. A parte mais alta do poste, geralmente os lugares que ainda usam postes, na rede elétrica, ficam ali a linha de 13200 volts, que é a tensão alta. No centro fica a nossa rede doméstica de fornecimento elétrico, que são as tensões, são as fases e o neutro, né? São as fases e o neutro ali da rede local, e na parte mais baixa dos postes, geralmente ficam as telecomunicações. É o que acontece normalmente. Temos aqui os transformadores de eletrônica, né? São usados em equipamentos eletrônicos, né? Esses. Temos esse aqui toroidal, não sei se dá para vocês verem aí, quem estiver vendo em monitor, talvez consiga. Aqui temos o primário de 115 volts, de 50 a 60 hertz, né? E o secundário de 12 volts, para uso aí de um amplificador, um equipamento eletrônico qualquer, né? É um 12 volts, 40 VA, o vermelho aqui é isso, e o preto, se não me engano, é isso. 3.3 amperes para fusível, tá aqui tudo especificado. Quer dizer, o toroidal tem uma característica de ser mais eficiente que esses aqui de lâminas de ferro, tá? Esses aqui são mais comuns, mas o toroidal hoje em dia é mais usado, porque são transformadores mais eficientes. O funcionamento básico de um transformador envolve dois enrolamentos de fio condutor, geralmente chamados de primário e secundário, que estão envoltos em torno de um núcleo de material ferromagnético. Quando uma corrente alternada, ou seja, uma corrente CA, é aplicada ao enrolamento do primário, um campo magnético alternado é gerado no núcleo do transformador. Este campo magnético induz uma tensão alternada no enrolamento do secundário, que, de acordo com o princípio da indução, é eletromagnética. Ora, vamos ver lá o nosso desenho aqui. Temos aqui uma bateria contínua, tá? Atenção a isto aqui. Se eu fechar essa chave, isso aqui vai ter um pico de corrente. Esse pico vai me gerar uma tensão num sentido. Essa tensão, nesse enrolamento primário aqui, vai me induzir um campo magnético nesse núcleo de ferro. E esse campo magnético vai me induzir uma corrente elétrica nesse secundário. E meu galvanômetro aqui vai dar um pico, né? Vai dar um pulso. Um pulso negativo. Se eu der aqui um pulso positivo, ele vai me dar aqui um pulso negativo. Aí eu inverto essa bateria. Dou agora outro pique negativo. Mesma coisa. Eu fiz esse pique. Vai me gerar um campo eletromagnético aqui no meu núcleo de ferro. E esse campo eletromagnético vai me gerar aqui uma indução no meu secundário. Como o meu foi negativo, agora ele vai ser positivo aqui. Sempre inverso. Certo? Agora eu vou botar essa bateria e vou ficar mudando de positivo para negativo 60 vezes por segundo. Ou seja, a nossa rede elétrica convencional na nossa casa. Ele fica induzindo pulsos positivos e negativos. Positivos e negativos 60 vezes por segundo. Aqui no nosso núcleo de ferro, temos um campo magnético que agora fica indo e voltando, indo e voltando 60 vezes por segundo. E vai se gerar aqui a mesma indução de uma corrente elétrica positiva e negativa 60 vezes por segundo. É assim que funciona o transformador. Simples assim. Não há contato elétrico. Esse fio aqui é isolado. O fio transformador pode parecer que ele está nu, mas ele não está nu. Ele é pintado com uma resina, com um verniz que o isola. Ele está isolado. Tanto é que para você soldar o terminal, você tem que raspar esse verniz, porque senão você não consegue fazer o contato elétrico. E de um lado para o outro não há contato elétrico. A única coisa que passa de um lado para o outro aqui é o campo magnético que é induzido nesse núcleo de ferro que induz a eletricidade que está aqui. Imagine esse lado aqui. Imagine que não existe nada assim. Já existe aqui um núcleo qualquer, uma bobina. E você pegar um imã e correr com o imã de um lado para o outro aqui. Naturalmente, aqui eu vou ter uma corrente elétrica sendo induzida. Que é assim como funcionam os geradores, certo? É só correr um imã de um lado para o outro aqui, ficar balançando um imã, aqui vai me induzir. Esse núcleo está parado, mas o campo magnético que está sendo induzido nele, ele está indo e voltando. Por isso que aqui me gera essa corrente elétrica do outro lado. Então, vemos aqui uma bobina e o campo magnético sendo induzido em volta dela. Veja que o campo na parte interior dela é bem mais forte e na parte exterior mais ameno. Na realidade, o campo roda em volta da espira, em volta do próprio condutor, do próprio fio. Só que como ele vai rodando em volta de toda a espira, ele se soma aqui no interior, no núcleo. E você vê a intensidade dele dentro do núcleo e por fora. É uma maneira gráfica de expressar, mas é assim mesmo, se você usar aquelas... Existem umas folhas plásticas que você consegue identificar e ver o campo magnético, é exatamente assim que ele aparece. Bem, então aqui temos um transformador, um transformador de 60 Hz. Nós temos aqui uma fonte, que se nós formos ver aqui, é uma fonte de 60 Hz. Ok, tensão de 10 V. Vamos botar aqui uma tensão de 120 V. Né? Vamos aplicar. Ok. Viu que a corrente agora ficou mais adequada. Só que, aqui o transformador, ele tá com um transformador isolador. Por que que é um transformador isolador? Porque a mesma relação que ele tem de primário, ele tem de secundário. Então, ou seja, o que eu tenho aqui no primário, eu tenho no secundário. Eu só uso transformadores desse tipo quando eu quero isolar um circuito da rede. Isolar totalmente. Isolar eletricamente da rede. Aí eu vou chegar aqui e editar meu transformador. Né? Aqui tá o coeficiente. A razão é 1. É. Vou mudar aquele pra... 2, eu acho. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver 2 ainda. Pera. Ainda é. Vou botar aqui a razão de 10. Fica mais. Isso. Então, você vê aqui, que agora eu tenho aqui, nesse meu resistor. Né? Uma tensão máxima de 12 volts. Aqui eu tenho uma tensão de 120 volts máxima. Né? Então, agora ele é um transformador abaixador. Vemos aqui o R1. Quando eu vou aqui pro... Pro... Pro resistor. Aqui, tá vendo? Esse resistor aqui. É aqui, ó. A... A tensão dele tá menor. Tanto corrente, como tensão. E aqui também. Né? Quando você vê... A intensão... A... A... 120 volts. E aqui... 11,987. Aí você vai me perguntar assim. Mas Urbano. Por que que ele não é... 12 volts? Por que que... Aqui eu tenho 120 volts. Você deixou uma relação de 1 para 10. E aqui tá me dando 11,987. Ou seja, não é 12 exatamente. Se você for lá no transformador. Quer ver que coisa interessante aqui do simulador. Você tem aqui o coeficiente de acoplamento. Ó. Ponto 99. Ele tá aqui um coeficiente altíssimo, tá? Esse coeficiente aqui não é realidade dos... 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 Dos transformadores não. Transformadores tem mais perda que isso. Por exemplo. Ele deve ter um coeficiente aqui de... Ponto 95, por exemplo. Né? Você vai ver que essa tensão vai baixar, ó. Né? Vamos reiniciar. Olha. Reiniciei. E olha o que aconteceu com a tensão. Ela tava com quase 12 volts. Agora foi para 11,392. Ou seja. 11,4 volts. Tá vendo? Eu já botei aqui mais próximo da realidade, tá gente? Isso aqui tá muito, muito mais próximo da realidade de um transformador de... De... De ferro, né? Ferro magnético. De transformador de chapas. Né? Um transformador de... Superior Dow geralmente tem uma... Uma... Uma eficiência maior. Então aqui, esse simulador já tá... Levando em conta a ineficiência do sistema... Do... 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 Do transformador. Tá ok? Então temos 120 volts aqui e 11,39. 39. Vai. 11,4 quase. Certo? De... Tensão no meu secundário. Então vocês veem que é fácil... Perceber o funcionamento do meu transformador. Ou seja. O que quer dizer? Que aqui eu tenho 10 vezes mais espiras no meu primário. Do que aqui. Vamos dizer que eu tenha 300 espiras no meu primário aqui. E aqui eu tenho só 30 espiras. Certo? Não sei quantas são. Porque... Número de espiras vai também... Corresponder conforme a corrente. Que esse aqui é do transformador. Né? Então quer dizer... Mas vamos dizer assim. A relação é essa. Eu tenho 10 vezes mais espiras aqui. Do que tenho cá no outro lado. Né? E aqui. Essas espiras do outro lado são mais grossas do que as espiras do primário. Porque se ele é um abaixador, as espiras do primário vão drenar uma corrente menor. Mas as do secundário é uma corrente maior. Então eu tenho que ter espiras mais grossas. Porque senão eu vou ter um aquecimento da minha bobina. Ok? Né? Então... Viram bem como é que funciona? Vamos voltar lá então a apresentação. A relação entre as tensões e o número de espiras, voltas, né? No enrolamento primário e secundário é fundamental para o funcionamento dos transformadores. Se o número de espiras no secundário for menor do que o primário, a tensão do secundário será menor do que a do primário. Transformador, abaixador. Ou seja, eu tenho aqui 8 espiras e aqui eu tenho 4 espiras. A tensão que eu aplicar aqui nesse meu primário será exatamente o dobro da tensão que sai aqui no meu secundário. Ok? Aplico aqui, por exemplo, 10 volts, aqui sai 5. Aplico aqui 100 volts, aqui sai 50. Ok? Mas, se o número de espiras no secundário for maior do que o primário, a tensão no secundário será maior do que no primário. É um transformador elevador. Agora, se inverte a questão aqui. Aqui eu tenho 4 espiras no primário e 8 no secundário. Se eu aplico aqui 50 volts, do outro lado eu vou ter 100 volts. Se eu aplico aqui 10 volts, do outro lado eu vou ter 20 volts. E isso é em qualquer transformador assim. Ok? A relação também se reflete nas correntes. Quando a tensão do secundário é maior do que a do primário, a corrente do secundário será menor do que a do primário. Agora, vamos entender isso aqui então. Eu tenho aqui 4 espiras no meu primário e tenho 8 espiras no meu secundário. Apliquei aqui 10 volts. Vou ter 20 volts aqui no meu secundário. Até agora entendemos bem. Só que eu tinha aqui 10 volts por 2 amperes. E agora eu vou ter aqui 20 volts por 1 ampere. Então, é uma relação inversa entre corrente e tensão. Enquanto a tensão aqui no meu transformador elevador vai subir, na mesma proporção a minha corrente vai descer. Ok? Então, na mesma proporção que eu subir a tensão no elevador vai descer a minha corrente. No transformador, vamos voltar aqui, e no transformador baixador é a mesma coisa. Aqui eu aplico, vamos dizer, 10 volts e vou ter 5 volts aqui. Vamos dizer que eu tenho 10 volts aqui por 1 ampere. Aqui eu vou ter 5 volts por 2 amperes. Ou seja, novamente, é inversamente proporcional. Como eu tinha 10, eu baixei para 5. Como eu tinha aqui 1 ampere, aumenta para 2. Enquanto eu baixo a minha tensão, eu aumento minha corrente. Agora, se eu elevo a minha tensão, eu diminuo a minha corrente. Inversamente proporcional. Ok? Bom, indutores são frequentemente utilizados em circuitos osciladores para determinar a frequência de operação do oscilador. Temos aqui alguns osciladores básicos. E temos a presença dos indutores aqui para fazer o trabalho de oscilador. Ok? Não vamos entrar nessa parte porque são circuitos mais complexos e não cabe agora. A gente já compreendeu a utilidade e o que envolve o indutor. Os circuitos osciladores são projetados para gerar um sinal de saída periódico, que é o que eles fazem. Ou seja, uma forma de onda que se repete ao longo do tempo. Como a onda senoidal, por exemplo, a onda que você tem na sua rede elétrica. Em geral, os indutores desempenham um papel essencial na criação e determinação das frequências de oscilação dos circuitos osciladores, tornando os componentes chave em muitos dispositivos e sistemas eletrônicos. Bem, vimos então a importância dos indutores. Não falamos tudo o que havia para falar sobre indutores. Não caberiam nem em 20 aulas, talvez, para falar tudo o que há sobre indutores. Mas conseguimos, pelo menos, compreender como é que eles funcionam. Ou seja, como é que eles reagem à corrente e às frequências. Certo? Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Na semana seguinte, vamos entrar num assunto mais complexo ainda, que são os semicondutores. É um reino mais aberto, mais abrangente, com muito mais características e muito mais componentes e tipos de componentes. Então deve nos ocupar por mais tempo. Ok? Espero que esse vídeo tenha alcançado você e sua família em paz e saúde. E bons estudos. Até a próxima. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.